A gente vai aprender como cantar a música Ressuscita, de Darlene Barros. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui no que ela faz no começo, tá bom? E aí a gente vai parando e eu vou falando pra vocês o que ela tá fazendo e como ela faz. Beleza? Vamos lá! Beleza, vamos começar com essa primeira frase aqui. Primeiro de tudo, é muito importante você saber que na música a gente não começa já jogando muito volume. A gente não pode começar uma música falando, mestre, eu preciso de um milan, né? A gente não pode começar com muito volume porque depois, né? A música, a tendência da música é crescer conforme ela vai passando. Então, se você já começa forte, aí quando chega lá pro meio da música você já tá gritando, né? Ou então você faz sempre a mesma coisa, ou deixa a música chata, cansativa e acaba que as pessoas não prestam atenção e você acaba não passando a mensagem que a música pede, né? Então, começando aqui com essa frase do mestre, eu preciso de um milagre, né? Ela começa aqui com uma voz como se ela estivesse cantando uma música de liminar com uma criança, sabe? Quando você canta, você não pega e vai com força. Você faz uma voz mais suave, aquela voz como se você estivesse explicando alguma coisa pra uma criança, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, é tudo bem ligadinho. O que seria cantar tudo bem ligadinho? Seria usar sempre a mesma quantidade de ar pra toda a frase, né? Você não faz, mestre, eu preciso de um milagre... Você não faz umas nuances assim, com ar, né? Solta o ar. Se você coloca a mão na frente da boca, você vê que se você canta desse jeito que eu acabei de cantar aqui, vai sair ar diferente pra cada parte da música. O que vai deixar o negócio não muito ligado e meio esquisito, entendeu? Então, resumindo essa parte da música, na verdade, o começo da música aqui, ela faz basicamente isso. Ela canta tudo com um ligado na voz e nessa voz aqui de música de liminar, de vamos assim, entendeu? Então, é tudo mais suave mesmo, certo? Aqui ela continua. Aqui você vê o que ela não faz, por exemplo. Tentando ver meus sonhos cancelados. Ela não faz forte, né? Ela vai pra um agudinho, mas o agudo não necessariamente precisa ser forte. Porque pelo contrário, ele pode ser suave. E quando ele é suave, ele é muito bonito. Então, ela faz. Tentando ver meus sonhos cancelados. É uma coisa bem suave, não é? É um destaque, né? É sempre a mesma coisa. Aqui ela já colocou um pouco mais de voz. Lázaro, meu, a sua voz. Mas mesmo com voz, né? Tipo, ela coloca um pouco de voz, né? No Lázaro, meu, a sua voz. Aí, quando ela faz em voz, ela já suaviza de novo. Por quê? Porque ela não quer crescer tanto ainda. Ela quer se manter ali naquela voz que a gente já falou, né? De uma voz de você explicando uma coisa pra uma criança. Você explicando uma coisa pra alguém, né? De uma forma compreensiva, de uma forma suave, né? Então, aqui ela já fala um pouquinho mais. Ela já se empolga um pouquinho mais, mas não tanto, né? Principalmente no voz, né? Ela faz. Lázaro ouviu a sua voz. Né? Uma mais puxada nesse voz. Uma coisa muito comum que muitas pessoas fazem quando vão cantar essa música é. Depois de quatro dias, ele reviveu, reviveu, né? Eles separam a palavra reviveu e ficam meio marchadas, né? Então, sendo que aquela não faz isso, ela também não tem ligado, né? Não é só porque ela... A coisa que geralmente faz a pessoa confundir essa parte, fazer esse negócio meio marchado nessa parte, É justamente porque cada quartezinha dessa palavra é em uma nota. Reviveu, reviveu. Aí, então, dá vontade de fazer. Reviveu, né? Mas não, fica esquisito se você fizer isso. Reviveu, né? Como infantilizado, meio... Sei lá, meio... Parece que você tá fazendo uma música da Xuxa, né? Então, depois de quatro dias, ele reviveu. Ah, também tem um detalhe. Aqui também a gente tem, tipo, uma figura rítmica, né? Que a gente chama de tercina, né? Reviveu... Ela tá lá. Depois de quatro dias, ele reviveu. Ela dá uma quebra no tempo. O que faz também a gente querer dar uma ênfase. Mas não é porque tem quebra no tempo que a gente tem que dar ênfase nessa quebra no tempo, né? Como eu falei, quando a gente faz isso, a música fica infantilizada. Mestre, não há outro que possa fazer. Aqui não tem só o teu nome, tem só o teu nome. Aqui ela deu uma... Uma suavizada na voz, né? Ela tava com uma voz um pouco mais forte, mas tava muito ainda. Aí que ela dá uma suavizada. Mestre, não há outro que possa fazer, né? Depois de quatro dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Ela deu essa suavizada, né? Eu preciso de uma voz um milagre. Aqui ela fez um milagre mais forte porque vai chegar no refrão, né? Então isso daqui é uma ponte pro refrão. Mas agora pro cérebro, vamos observar aqui o refrão. Aqui ela não fez... Ela não jogou um monte de voz. Ainda tá no começo. Mas já chegando no refrão, é normal que a gente queira botar uma expressão no refrão, né? Mas mais voz, né? Remove a minha pedra. Aí a gente olha muita voz, muita voz. Só que aqui é o meu primeiro refrão. Se você faz isso, ou todos os outros refrões vão ficar iguais, ou você vai gritar nos próximos, né? O que não é muito legal, como eu já havia mencionado. É sempre legal você tentar interpretar de formas diferentes cada refrão. Colocar a voz de formas diferentes, né? Então aqui ela faz... Ainda aquela voz um pouco mais forte, né? Mas ainda aquela voz de música admirada, né? Remove a minha pedra. Ela não joga um monte de voz, ok? Seguindo aqui, o refrão todo se segue dessa mesma forma. O refrão todo se segue dessa mesma forma. Seguindo aqui. Agora, olhando aqui, ela vai repetir a letra, né? É a mesma letra lá do começo, só que aí você vê que ela não tá mais naquele negócio da música de enra. Mestre, eu preciso... Ela já tá colocando mais a voz. Mestre, eu preciso de um milagre. Ela já tá falando naquela voz normal que a gente fala, que é a voz que eu tô falando aqui e tal, né? Então, já é mais nessa sensação aqui de voz. Um jeito legal de você tentar aprender a cantar essa parte, né? Pra não jogar na garganta, não prender na garganta, né? Porque é normal a gente começa a prender na garganta e chega lá na parte... Nas partes mais fortes da música, aí pode ser que a voz se quebre, a voz fica presa aqui na garganta, né? Que aí você não consegue seguir. Um jeito legal é você falar esse texto, né? Da letra da música, aqui com a mão na boca mesmo, com a fala. Só falando mesmo, não precisa cantar, no princípio. Então, você pensa, mestre, eu preciso de um milagre, né? Você vai sentir uma quantidade saindo, uma quantidade de ar saindo aqui da sua voz, enquanto você fala. E aí, pra cantar, você tem que fazer com que essa mesma quantidade de ar saia também. Então, fala, mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Entendeu? Sempre a mesma quantidade de ar, não pode ser menos, nem mais, né? É a mesma quantidade de ar. Se for mais, provavelmente a voz vai sair mais forte, né? Se for menos, provavelmente a voz vai ficar presa aqui, né? Porque se o ar tá preso, a voz tá presa junto, porque a voz é feita de ar. Mas aí, aqui, no caso, você tem que falar, né? Quando você for fazer esse teste, você tem que falar do jeito que você falaria isso. Então, por exemplo, aqui é um pouco mais forte, uma voz mais normal, assim, digamos assim. Não é aquela voz de música de minar que foi no começo, né? Aqui já é uma voz mais normal. Então, no começo, como é que eu treinaria, né? Eu já falaria com aquela voz de... Como se eu estivesse conversando com uma criança, tentando explicar alguma coisa pra ela. Então, por exemplo, mestre, né? Mestre, eu preciso de um milagre, né? Essa voz mais suave, pro começo. Agora, pra essa parte, mestre, eu preciso de um milagre, né? Uma coisa mais... Mais voz mesmo, mais voz normal que a gente usa no dia a dia. Beleza? Então, aqui, é um pouco mais forte, então você treina dessa forma. Beleza? Aí, aqui, já deu até pra fazer... Não, não preciso nem falar que ela cresceu bem mais aqui. E mesmo assim, ela também não está gritando. Ela ainda, assim, tá numa... Como é que eu posso dizer? É um volume ainda normal. Por mais que ela esteja indo pro agudo, o volume ainda está normal. Não é nada muito forte, né? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. É? Não é uma voz muito pesada, né? É uma voz ali. Aquela voz que eu falei. Aquele volume normal da voz. Então, é a mesma esquema. Você fala, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Aí, você clama, passa a mesma quantidade de ar que saiu na fala. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Né? Nessa parte do... Tentando ver meus sonhos cancelados. Ia ficar muito diferente. Né? Então, se ela colocasse muita pressão. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Ia ficar muito esquisito, né? Não ia combinar. Né? Então, por isso que tem que ser um equilíbrio. Um controle. Né? Não pode ser muito forte aquela parte. Porque você tentando ver meus sonhos cancelados. É um pouco mais suave. Comparado com... Com essa parte anterior que eu cantei. Aqui, diferente da... Primeira vez que ela fala essa frase. Lázaro ouviu a sua voz. Né? Lembra que eu falei que a voz, né? A palavra voz aqui dessa frase. Ela... No anterior ela fez mais suave. Lázaro ouviu a sua voz. Aqui ela já fez mais pra frente o voz. Jogou mais pra frente, né? Lázaro ouviu a sua voz. Ela já jogou pra frente. Ela não fez aquela... Aquela freada assim no voz. Né? Lázaro ouviu a sua voz. Também. Já cresceu muito. Inclusive, o instrumental cresceu junto, né? Então, é o mesmo esquema da outra parte, né? Deixa eu fazer. Remove a minha pedra. Ela já fez. Remove a minha pedra. Jogou mais pra frente. Mesma coisa com o resultado desse refrão aqui. Aqui, que ela tá jogando mais voz, né? Não sei se dá pra perceber. Mas parece que a voz dela tá meio corpada aqui. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Antes, ela fez. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Ela jogou mais corpo na voz, mas... Ela abriu mais essa região aqui da boca, né? Minha boca, quando eu falo, não é só lado e dente, tá bom? É a boca toda. Língua, sal da boca, campainha, pala tumore. Aqui, não precisa nem falar que ficou muito mais forte, né? Porque ela já tá indo pro apêndice da música, né? Aquela parte bem forte, assim, o auge da música, né? Então, aqui ela já fez justamente pra essa ponte, né? É como eu disse pra você, você vai crescendo aos poucos na música. Agora, lembra que eu falei no começo. Se você, no começo da música, já faz forte. Imagina como é que você não estaria nessa parte agora. Você já começou forte. Essa parte é pra ser bem forte, né? É pra ser bem mais forte do que o começo, né? No começo, o que ela fazia nessa parte do ressuscita-me? Rê, ressuscita-me. Aqui, ela já tá lá em cima. Ressuscita-me. Ela tá bem mais alto, né? Então, agora imagina só se você já tinha que começar a ver. Ressuscita-me. Lá no começo. Aqui, como é que você tá meio atado? Não vou nem fazer. Que é pra não prejudicar a voz. Mas, né? Imagina só quando você estaria forte e gritado aqui, nessa hora, né? Aqui, ela mantém bastante fervor na voz, né? Tu és a própria vida, né? Agora, coloca a mão na boca, no mesmo esquema também. E falando. Tu és a própria vida. A força que há em mim, né? Joga aqui. Tenta jogar bastante ar no falado. E aí, depois, tenta fazer a mesma coisa no cantado. Tu és a própria vida. A força que há em mim, entendeu? Aqui, ó, joga bastante ar aqui. E tenta manter sempre a mesma coisa. Porque, senão, fica a ênfase em umas partes e fraco em outras, né? Sendo que toda essa parte tem que se manter forte, né? Não pode fazer, por exemplo... Tu és a própria vida. A força que há em mim. Que estranho se você fizer isso. Claro que eu fiz um pouco exagerado, tal, né? Mas, mesmo assim, não faz desse jeito, fica esquisito, né? A força que há em mim. Tu és o filhão de Deus. Que vieres pra vencer. Né? Aqui, ela fez um... Ela não vai ser, ela fez um melisminha, né? Mas, assim, os melismas todos que ela faz nessa música são melismas todos extremamente suaves, né? Que vieres pra vencer. Elas só dão caidinha pra baixo, né? Lembrando que o relismo, ele não é pro glote. Você não faz... Que vieres pra vencer. Né? Não é aqui. É uma coisa... Como é que eu posso dizer? Você nem sente essa mudança de notas. Você só faz, né? Você não pesa. Você não faz... Que vieres pra vencer. Você não faz essa pressão. Você faz... É uma linha só. Com a mesma quantidade de A. Vencer. Não. É... Né? É... É... Ligado. Ligado. Nunca... Um lance. Você nunca dá ênfase na nota quando você vai fazer um melismo porque isso vai ter que para a garganta e machuca, né? Que fez a mesma coisa, né? Mesmo um melisminha também. E é uma música que ela não tem necessidade de muito melisma, né? Porque às vezes a gente gosta de colocar melisma em determinadas músicas, sendo que não tem necessidade, né? A Lini Barro sabe fazer melisma, mas ela optou por não fazer melisma nessa música porque fica esquisito. Se ficar... Né? Tudo tem que ser equilibrado. Então, tem músicas que elas são boas de colocar um monte de melisma, fica bem legal, né? E outras que não, né? Então, esse daqui é um caso de uma música que ficaria exagerada se você colocasse muito melisma. Então, ela vai colocando melismas bem satis em determinados momentos da música. E mesmo assim, não são melismas extremamente complexos de fazer. O melisma, eu sei que ela faz assim, é uma notinha que ela muda aqui e outra que ela faz ali. Então, é... É uma música pra cantar, pra... Como é que eu posso dizer? O melisma, ele é um tipo de enfeite na música, né? Aí, essa daqui joga música que você não enfeita com melismas, você enfeita com dinâmicas. Então, você começa um pouco mais suave, depois você vai crescendo aos poucos e tal, só tá chegando na parte forte, né? Então, essa é a beleza da música. É essa capacidade de controlar a intensidade em cada uma das partes da música. Aqui, ela deu um controle de ar aqui muito bom, né? Nessa frase, né? Do... Então, pra gente fazer toda essa... Essa frase aqui, essa... Como é que é? Terce o pôler do topo que ela fez. A gente enche a barriga de ar. A gente respira. Renove a minha pedra. A gente respira pela barriga e controla aqui na barriga. Então, conforme você vai fazendo, respira pela barriga, colar pela barriga. Respira pela barriga, estufando a barriga, nunca estufe o peito, que aí você não controla nada. Se você estufar aqui, né? Se você encher, levantar o ombro, não adianta muita coisa, né? Então, é pela barriga, né? Respira. E conforme você vai fazendo... Você não deixa a barriga voltar. Tem que manter ela o máximo possível cheia. E assim que você controla, você vai ver que vai sobrar, né? Vai sobrar. Você vai ver que, às vezes, não é nem uma nota tão longa. Você fica, caramba, era só isso. A nota, né? Essa técnica da respiração pela barriga, né? Gente, e manter ela aí, você vai ver que o seu fôlego vai durar muito mais. Claro que isso, ele é bom pra música inteira. Você pode usar isso, né? Como eu falei assim, pra cantar aquele ligado que eu falei que tá mais ligadinho, né? Você respira pela barriga. A música toda, né? Faz isso daqui. Mestre, eu preciso de um milagre. Tudo aqui, né? Não deixa a barriga voltar. Não deixa a barriga amolecer. Quando você começar a cantar. Mestre, eu preciso de um milagre. Aqui. Tudo aqui. Aí, quando você for respirar, né? Você só completa o ar que você gastou, né? Porque na frase anterior, eu gastei uma quantidade certa, uma quantidade de ar. Mas ainda sobrou. Eu não vou jogar o ar que sobrou fora. Eu vou puxar um pouco mais. E não tente fazer duas frases. Não é porque sobrou o ar que você pode ficar fazendo duas frases em seguida da outra, né? Tipo, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, Deus. Não precisa. Não precisa. Tem uma pausa aí no meio. Então, por que você vai tirar a pausa? Tem uma pausa. Então, faça a pausa. Respire na pausa, né? Mas aí, muitas vezes, a gente acha. Ah, mas aqui não dá tempo de respirar. Ah, dá sim. Se você completar o ar, imagina simplesmente jogar o ar que sobrou fora. E pegar um novo, né? Sobrou o ar da frase anterior. Mestre, eu preciso de um milagre. Sobrou o ar. Eu só completo. Transforma minha vida. Fica até mais bonito, até mesmo a respiração. Porque ela fica com aquele som de respiração, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha... Esse som, ele quebra muito o clima da música, né? Seguindo aqui. Mestre, eu preciso de um milagre. E você vê que ela... Porque geralmente quando a gente repete duas vezes seguidas o refrão Nessa parte aqui, nesse auge da música É muito comum as pessoas começarem a improvisar em cima Aqui ela não improvisa com melismas nem nada Ela simplesmente vai lá, joga quebras de tempo Palavras na tonalidade da música pra ficar bonita Ela não joga melismas Porque ficaria exagerada se ela jogasse muito melismo nessa parte Então é um negócio de dosar, de saber o que combina De saber o que não fica exagerado Até porque tem muita letra aqui É muita letra nessa parte, nesse refrão Então se você joga os melismas, fica uma bagunça Que ninguém consegue entender nada do que está sendo cantado Então ela simplesmente vai lá e acrescenta palavras Então ela faz, remove a minha pedra, me chama pelo nome Peraí, deixa eu ver aqui Ah, me toca, como é que é? Então ela faz, me faz um milagre Me toca nessa hora, Senhor Aí ela não tá falando Me toca nessa hora, Senhor Me chama para o fora Ela só completa a frase Ela dá um complemento para as frases da música Ela não pega e joga melisma Se ela joga esse monte de melisma Além da quantidade de instrumento que tem tocando nessa música Mas a música em si, a letra da música em si Se ela joga melisma, ninguém entende nada do que está sendo cantado aqui Entendeu? Se ela joga melisma ou alguma outra frase Ela adora, né? Porque às vezes, em determinadas músicas também Às vezes o próprio cantor coloca frases Mas aqui no caso tem muita frase Então se enfeita demais fica esquisito Então como eu falei Essa daqui é uma música que a beleza dela A dificuldade dela, a beleza dela está na dinâmica Aí aqui, né? Ela já do nada Aqui foi bem do nada mesmo Ela já tocou uma voz super forte Aí aqui a música avisou Porque justamente a música pede isso mesmo Ela não... A música não pede exatamente que ela Nessa parte aqui específica Faça forte, né? Esse ressuscita-me Porque esse ressuscita-me Ele meio que marca um término da música, entendeu? Então se você fala um ressuscita-me forte aqui Aí não tem... Tipo, depois ainda tem um instrumental que faz aqui Mas ainda assim é como se a música não acabasse E fica meio esquisito E aqui ela encerrou aquela voz Sempre que eu falei pra você Aquela voz de música de... Ressuscita-me Isso Então é isso É mais ou menos assim que tanto a música Ressuscita-me Soltando bastante de ar Pensando nas dinâmicas Não exagerando nos enfeites E é isso então Até a próxima Beijos! Ressuscita-me Ressuscita-me Ressuscita-me